aí eu sou novo e manda salvei a bota 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 já foi já foi e acabou rapaziada não tem polícia não tem polícia não precisa ficar correndo só leva só leva para a favela os corpos tem que levar todos os corpos ainda tem um queijão para a faculdade de tomar cuidado eu tô aqui no meu azul aqui na mala tiro na mala dele só um só e o povo tem barato a placa bem embaixo da placa não dá tiro na mala tô conseguindo pegar não bugou salve limão tô indo dormir mais agora meu babi calma aí você que mandou um beijão meu lindo obrigado 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 mano Caju salve salve o monstro boa noite esse bem caralho cada um papo ali menor a gente vai na favela larga os copos lá deixa alguém defendendo os copos chique a galera desenho caralho eu rogou de azul a lamba lamba o chique a mais ficar tirando aqui ó e já deram e desce aí Zicam que tá porra tira não tira não que é isso eles atiraram eles atiraram por que que vocês atiraram mano eles atiraram aplicou tiraram o que é um cara cara pega os cara pega pega o cara da cara pega os cara pega os cara pega os caras caramba calma calma que o que o que o que o que eu peguei para mim já estudou eu pego pior que ele pediu já pega visão para então cuidado E aí E aí E aí E aí Então para o barato E aí 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 Mari Oi Qual o motivo de cobrar? Assaltaram os nossos aí, tá ligado? Os caras todos de preto aí, irmão De Lamborghini, verde Só que aí, irmão, a gente já cobrou Umas dez pessoas já, parceiro Nesse carro só tinha duas Ninguém sabe quem é aqui Os caras pedem para os caras parar, os caras não param Começam a querer trocar tiro Quem?